Caneco, eu sei que não quer que ninguém te veja. Mas por que eu tenho que fazer isso? Só vai na minha frente e joga no chão essas pétalas. Bolsa da quebrada! Bom, eu acho que tá muito legal. Ninguém te perguntou nada, garoto tigela. Nossa, que bicho mordeu ele.